Brasil Sucesso Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Felipe Falcão ao vivo Aqui no Viva a Vida Sucesso Esse modão aí é modão novo Não conheço não Isso é coisa nova Top hein Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair Não quero sair Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Pro resto da vida Se ela me soltar agora Eu não vou querer Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Sucesso